Salve galera do bem, salve montadores, tudo bem com vocês? Que é o Everson, montador de imóveis Pessoal, Campinas hoje está em água literalmente Saí de casa seis e meia da manhã Já faz uma hora e meia que eu estou pra fazer um trajeto aí de 30km E ainda tá marcando meu GPS aqui mais 20 minutos Vai dar quase duas horas em 30km Muita chuva, trânsito parado Mas vamos lá, vamos à guerra né pessoal, vamos à luta Galera, eu queria falar um pouco aqui com você montador Sobre evolução de ferramentas Tem algum vídeo meu aí no canal se você procurar aí Sobre ferramentas básicas de um montador de imóveis Que é aquela ferramenta aí que você usa quando você começa a montar os móveis E seria ali parafusadeira Basicamente uma parafusadeira Um martelo e uma chave de fenda Basicamente quando você começa é isso que você precisa E uma furadeira né Você vai instalar a cozinha tem que ter uma furadeira Mas pessoal, essa semana saiu no nosso grupo lá o pessoal postando ferramenta As ferramentas, postando tico-tico, postando serra, postando plana E eu queria falar um pouco por que dessas ferramentas aí, dessas tico-tico, dessas planas, dessas serras O que acontece com o montador, você precisa realmente dessas ferramentas aí para se montar imóveis Galera, já falo já assim de primeira Você que está pensando de entrar na área da montagem Ou você que está montando imóveis Ah, eu vou ter que comprar isso aí Não pessoal, não vai ter que comprar O que você precisa é aquele básico mesmo Para montar o convencional O que acontece É quando você vem trabalhar autônomo Você está todo dia na rua montando Começa a aparecer alguns trabalhos Para o montador Que aí sim você vai necessitar dessas ferramentas Por exemplo, você fazer uma redução em um guarda-roupa Transformar ele de seis portas para cinco Você vai ter que ter pelo menos uma tico-tico para você serrar o guarda-roupa Ou uma serra Parece muito para mim Acho que tanto para os outros montadores autônomos Que é a mudança de planejado O cliente que compra aquele planejado E aí ele resolve mudar de casa E ele não quer perder o móvel E dá sim galera Dá para desmontar Dá para fazer adaptação em outra casa Lógico Você vai ter que ter as ferramentas Vai ter que ter uma serra Vai ter que ter uma planha Para fazer os acabamentos Você vai ter que Eu mesmo tenho uma lixadeira orbital também Tenho um tico-tico Tenho serra Entendeu galera Mas não necessariamente Que eu vá usar na montagem de imóveis convencionais Isso não pessoal Muito, muito, muito raro Você usar em imóveis convencionais Uma ferramenta que seja mais aí do que uma parafusadeira Mas imóveis planejados em adaptações Sim Então se você está na rua trabalhando como autônomo Esse serviço vai aparecer para você E são serviços bons São serviços que dá para ganhar Um valor legal Então aí você acaba investindo Em ferramentas Mas para quem Eu acho que para quem trabalha na loja Ah, vou comprar Galera Quando você se Eu acho que quando pega Uma OS na loja Para se fazer É muito difícil você usar isso aí Mas se você está com a intenção de trabalhar autônomo Não necessariamente Que você já tenha que comprar Esse material Essas ferramentas Mas Se prepara Que o serviço vai aparecer sim Tá O serviço vai aparecer E você vai ter que ter esse ferramental aí Para você fazer a montagem Tá Galera Era basicamente isso aí hoje Queria agradecer o pessoal aí do Profissão Montador É Estão lá no grupo Trocando uma ideia Tá Galera Tem vaga no grupo? Tem Tem vaga no grupo Ah Eu vou deixar aqui Eu vou pedir autorização Para um dos administradores Lá do grupo O Everaldo Para me deixar o telefone dele aqui Aí você vai chamar ele Ele vai te adicionar no grupo Se perguntar para mim Por que eu não adiciono Galera Às vezes o pessoal me chama aqui Eu não consigo nem responder Tá É muita gente me chamando o dia inteiro E às vezes a conversa cai lá embaixo É É complicado para mim Mas eu vou deixar o telefone aqui De um dos administradores do grupo Aí você pode chamar ele aí Vai estar aqui embaixo no link do vídeo aqui Tá bom? Galera Muito obrigado E vamos montar galera Vamos lá montar móveis Que nossa profissão é essa né Não tem como Valeu Um abraço Fui Até o próximo vídeo aí Até o próximo vídeo aí Tchau 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 Tchau